Os seus pais não me aceitam em dar casa Já que eu não... Júnior Rocha! Os amigos já estão na balada Vou sair pra beber Você não deu valor, nunca importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já foi, deu pra mim, eu vou meter no louco Não importa o que digam, eu não vou voltar Eu não gosto de ligar Só quem tá solteiro em Maceió Joga a mão pra cima Tira o pé do chão, galera! Vem cámarar essa noite Vem cámarar essa noite Vem cámarar essa noite Vem cámarar essa noite Vem cámarar... Já que eu não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou sair no rolê, me abraçar no rolê Você não deu valor, nunca importou A partir de hoje o nosso favor acabou Já foi deu pra mim, eu vou meter o louco E não importa o que digam, eu não vou botar a partir Joga a mão pra cima, tira o pé do chão, galera Rafa, cara Vem camarada essa noite 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 Vem camarada Hoje é dia de atrasar o caruru O fogotó de mãe Suiga, Jirubeba Rafa Lampadiano Em passe de rumba É, Jirubeba O tal da rapariga boa, moça É a destruição do homem trabalhador brasileiro, moça O cara fica naquela luta com a mente dele Eu não vou nunca mais, não vou nunca mais Mas só o salário que engana, moça Ela vem na cavalgada Reinancidez De Areia Branca Segipe T.I.B.A. T.I.B.A T.I stun Toma, 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 toma Da lua, torta, chгрacavan É, é vicio doido de rapariga, rapazi Sou tão viciado de rapariga que esse dia Eu terminei que fazer amor com a minha mulher Dei trinta contela só pra matar o vício Vamo simbora Foi soca, soca, toma, toma Com a melhor do teu teu No final da noite ela acabou com meu dinheiro Soca, soca, toma, toma, como a melhor do puteira No final da noite ela acabou com meu dinheiro Ela vem na cavallada, toda tatuada Puta arada, puta mexicana Puta arada, puta mexicana Toma, 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 toma Não deixa a cavallada Toma, 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 toma Transcrição e Legendas Pedro R. 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 E é sensacional o jeito que ela faz comigo Fora do normal, eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca sua bunda puça Vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem sentando de ladinho, vem Vem, vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho pro pai É de Alphocor da Caciminhos, atualizando repertórios Levanta a mão quem tá tomando cachaça Você fala que eu não presto, que eu não tô valendo nada Cachaceiro, vagabundo Lembra o Tamiris? Cachaceiro, vagabundo Só que ontem eu tava em casa, você disse que eu não tava Porra nenhuma tu tava na rua, 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 porra nenhuma tu tava Corrilha Gassim Picos, lá em São Paulo, eu era tudo Você fala que eu não presto, não tô valendo nada Cachacê, vagabundo, eu me rodar Você fala que eu não presto, que eu não tô valendo nada Cachacê, vagabundo, asgra Só que ontem eu tava em casa e hoje eu tô asgra Porra nenhuma tu tava em casa e hoje eu tô eu Porra nenhuma tu tava em casa e hoje eu tô eu Vai em São Paulo E agora tem roubo É ostentação demais E ele, a época do cruzeiro Vai, Jurobeba Ô força da porra na mão Essa menina tem, miséria, porra Gente, muito boa noite, muito feliz de estar aqui com vocês Pela primeira vez novamente Vamos se divertir, vamos brincar na paz Ô simbora, Jurobeba Suíga, Maceió Repertório e Lobo Não sou de falar, sou de fazer Tá contando fantagem antes de me conhecer Segura tua onda aí, bebê Na cama a gente mata esse papo de prazer Maluca pirada que partura de rabo Não me desafia, tu vai levar colocada Ela virando o olho e o salve O macetaneu fala O ciroce que tá só Bota atento Vou dar prazer Vai, Jurobeba Você tá mais T후 Bota, 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 bota-do Bota, bota-bota, bota-bota-bota-bota-ba-ba-na-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. E aí, e aí, e aí Botando, botando, botando Botando, botando, botando Quem tá feliz ainda é um brindão Swiga, tá aqui cheio É pra atorar os paredes Eu não sou de falar, só de fazer Tá contando vantagem antes de me conhecer Segura sua onda aí, bebê Na cama a gente mata esse papo de prazer Maluca, pirada, que fatura de rapa Não pedisse a cria, não vai levar como eu querer Vai gostosa! Vai gostosa! Bota! Bota, 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 bota! Chui! Eu não sou de falar, sou de fazer Tá contando vontade antes de me conhecer Segura tua onda em bebê Na cama a gente mata esse papo de prazer Maluca pirada, que fatura de raba Não me desafia, tu vai levar colocada Virado o oninho e eu só a maceta Bota, 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 bota Virado o oninho e eu só a maceta Nela pedindo bota, bota Botando, botando, botando É o tanque cheio Vem a galera, abraço de Marseão Vem no balanço, vamos embora Jovem, mas Você é o rei da Cacimimas Quando vai, produções O telefone do contato é o 7x7 9, 8117 9397 Liga aí, leva nós aí pro seu aniversário Bora, Jovem, mas Hoje eu vou ficar doidão, hoje eu não quero voltar Pra minha casa não, hoje eu vou virar Ela vai no chão, ela vai no chão Vizinho pra parar Quem tá casado fica em casa e o solteiro comemora Bora Danilo, bora Danilo, bora Danilo Danilo, prefeito de Canidé, Sergipe, tá na área E aí o que que é isso? É que as novinha tão entrando em conflito Vai e o que que é isso? E tão entrando em conflito E qual é que tem mais talento? Qual é que sabe mais? Vai, vai, vai! Vai começar tudo com a gente Soca, soca, toma, toma, toma E aí o que é isso? Soca, soca, toma, toma Ativa a gostosa Soca, soca, toma, toma Ativa a Gostosa E aí, o que é que é isso? Jubileu Mix, gravando tudo ao vivo É isso, eu tô em conflito E qual é que tem mais talento, qual é que sabe mais? Galera de Pernambuco, vai começar Todo mundo na coliografia Com vontade Com vontade Com vontade Jubileu Mix Com vontade Com vontade Com vontade Com vontade Suíta, tem que ser Daqui a pouquinho Bora, baluzinho Atenção minha galera, atenção rapaziada, atenção rapaziada Eu vou contar até três, eu vou contar até três E quem tiver fé em Deus, ele vai girar a mãozinha em cima No três Eu disse um, dois, um, dois, três, vai! Gira a mãozinha no céu, gira a mãozinha no céu, gira a mãozinha no céu Olha o piente Olha o pente, olha o pente, olha o pente, olha o pente, vai Toma Toma Ai gostosa Toma Tem quebrar, quebra, quebra Quebra Toma Toma Tá uma parceira de Caranhão mais na área aí Toma 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 E agora é só uma sarratinha, namorar não pode O nosso sentimento é um grupo de vagas de gordas E agora é só uma sarratinha, namorar não pode E agora é só uma sarratinha Namorar não pode O nosso sentimento é um grupo de vagas de gordas E agora é só uma sarratinha, namorar não pode Vambora, gira o bebo, vambora Gira o foco aí, da Caciminha ao rio Suíga, parceiro A radinha, namora Se o sentimento é um grupo de vagas de gordas E agora é só uma sarratinha, namorar não pode E agora é só uma sarratinha, namorar não pode Vambora, gira o bebo, vambora E agora é só uma sarratinha, namorar não pode E agora é só uma sarratinha, namorar não pode E agora é só uma sarratinha, namorar não pode E toque pra mim uma lambada E toque, toque, DJ Toque que eu saí não tá com nada E toque pra mim, toque pra mim uma lambada Peguei na mão dessa menina E levei ela pro salão Ela me disse Vamos dançar o lambadão Toque, toque, DJ Toque que eu saí não tá com nada E toque pra mim, toque pra mim uma lambada E toque pra mim uma lambada Não erro, Solange, não beba, pelo amor de Deus Vou dar uma chineleta na sua cara e não vou pagar o cachê Mas uma falta de respeito Vai começar a putaria, moça E a menina vai se balançando em cima do paredão Você não pode emocionar pra não tomar um tombe daí E acabar com a peça, bora Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Bora Metal cachorro, mete metal cachorro Metal cachorro, mete metal cachorro Metal cachorro Metal cachorro, mete metal cachorro Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Reinância de Deus, é potência Metal cachorro, mete metal cachorro 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 Chama no solinho, juro beba Seu rei da caciminha rapaz Bora no balanço A melhor banda do Brasil doido, cê é doida Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela enlouquece, vai Mete o cachorro, mete mete seu cachorro Mete seu cachorro, mete mete seu cachorro Eita lasqueira, tá doido moçada Maria Mete seu cachorro, mete mete seu cachorro O baixista rei doida, eu apaguei o cachê drogado Mete seu cachorro, mete mete seu cachorro Vai no solinho Viva o Belba Vamos mostrar que a banda é entrosada, moço Entrosamento aqui é maluco, olha aí, ó Vai na coragem, vai na coragem, ohi, vai Colou! Paixona não, que aqui é de um palcão Quando tu tá apaixonado, nós empurra no mundão Tu apaixona não, que aqui é de um falcão Quando tu tá apaixonada, nós empurra no mundão Reinância e Deus, é potência Empurra, empurra no mundão Nós empurra, 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 empurra no mundão Tu é um falcão, que aqui é o que que ela cansa não Tu é um falcão, que aqui é o que ela cansa não Paixona não, que aqui é de um falcão Quando tu tá apaixonada, nós empurra no mundão Paixona não, que aqui é de um falcão Quando tu tá apaixonada, nós empurra no mundão E nós empurra, 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 empurra no mundão Reinância e Deus, é potência Ave Maria, moço, imagina isso aí na avenida, moço Com aquele rádio onde pilha, que belte e crete, cata em cima, moço Céu, velha, cacimbinha, doido Esse é o swing, repertório novo, canta comigo aí, canta aí A bebê já tá fazendo, aquela sentada louca tá descendo no redento Um dedinho na boca mostrando o seu tormento Eu tô rendo, eu tô rendo Tô com vontade de fazer aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço com você Se a coisa fica séria, vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a rama, vem faz... Sexta diferenciada Sexta diferenciada Vem jogando a rama, vou fazer tremeiras, vem E o que se tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a rama, vem faz tremeira, vem na vasca Tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem que se senta com o pão, pra você E te casca E te vasca A Maria, moça Eu vim com o p solamente Por paga pavela A banda boa A bebê já tá fazendo Ela sentada luka tá descendo no redento Edinho na boca mostrando o seu talento Eu tô vendo, eu tô vendo, tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço com você Hoje a coisa fica séria, vai ser chucu-chucu-meu Chucu-ra, uai, uai Puxa aqui na raba, vem fácil, prende as pernas Vai ser chucu-chucu nela, chucu-chucu nela Vai ser chucu-chucu nela, chucu-chucu nela Quem tá feliz aí, não grita! Rasga! Eu tô com a cagadeira da porra, tô... Tu quer o que, mano? E bebê já tá fazendo, aquela sentada nunca tá descendo no rené Com dedinho na boca, gostando do seu talento Eu tô vendo, eu tô vendo, tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você Hoje a coisa fica séria, vai ser chucu-chucu nela Chucu-chucu nela Vem jogando na raba, vem fácil, tem que swing Vai ser chucu-chucu nela, chucu-chucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremeiras Vai ser chucu-chucu nela, chucu-chucu nela Vem jogando na raba Vai ser chucu-chucu nela, chucu-chucu nela Se a gente não vai pra quem é, pra quem é, pra quem é, pra quem é , pra quem é, pra quem é , pra quem é, pra quem é, pra quem é , pra quem é, pra quem é, pra quem é, pra quem é. Se a gente não vai pra quem é, 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 pra quem Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não é agora, ó. Tchau 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 E a galera começou a balançar, o aviãozinho mexeu pra lá e pra cá O aviãozinho balançou, mas não caiu, e todo mundo no alto suando frio E a galera começou a balançar, o aviãozinho mexeu pra lá e pra cá O aviãozinho subiu, o aviãozinho desceu E nesse empalho todo mundo remexeu O aviãozinho subiu, o aviãozinho desceu E no empalho todo mundo remexeu Corrida com a ciminha rapaz O aviãozinho balançou, mas não caiu, e todo mundo no alto suando frio E a galera começou a balançar, o aviãozinho mexeu pra lá e pra cá O aviãozinho balançou, mas não caiu, e todo mundo no alto suando frio E a galera começou a balançar, o aviãozinho mexeu pra lá e pra cá O aviãozinho subiu, o aviãozinho desceu O aviãozinho subiu, o aviãozinho desceu E nesse empalho todo mundo remexeu O albinhãozinho subiu, o albinhãozinho desceu E no embalo todo mundo remexeu A Maria Cê deu focar o rei da Caciminha E no embalo todo mundo remexeu 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 E no embalo todo mundo remexeu